Quando a alma se apresenta diante do juiz soberano, livre de toda a contaminação, nosso Senhor Jesus Cristo lhe abre o céu e concede a coroa prometida aos justos. Mas se a alma tem manchas no manto da sua inocência, o que será desta alma? Para onde vão as pessoas manchadas que morrem? O que acontecerá com tantas outras almas que não são puras o suficiente para irem para o céu? Que não são corrompidas o suficiente para descer o inferno? Será que essas almas nunca verão a face de Deus? Bendito seja o Senhor que encontrou uma maneira de reconciliar os direitos de sua justiça e sua misericórdia, colocando o purgatório, um marco entre o céu e o inferno. Lá, no purgatório, as almas são purificadas como ouro na fornalha. Lá, as ferrugens são apagadas. Tertuliano, aludindo aos sofrimentos ali sofridos, o chama o purgatório de tormentos de misericórdia. Considere, portanto, meu irmão e minha irmã, que o purgatório tem a sua razão de ser. É necessário completar a penitência que não fizemos neste mundo. Como nós acabamos de escutar no Evangelho, os discípulos de João Batista sendo comparados aos discípulos de Jesus. Por que uns jejumam e outros não? E Jesus vai nos dar a sentença bem clara. Como jejuar se o noivo está no meio de nós? Vinho novo, odres novos. Vinho velho, odres velhos. Se nós invertemos as razões das coisas, o odre não aguenta. Tudo na vida é assim. Não adianta a gente querer remendar as coisas ou dar um jeitinho goiano para tudo. Principalmente quando tratamos dos assuntos das coisas do alto. Por isso, é uma perenignidade do Salvador a invenção do purgatório. Poderíamos chamar de oitavo sacramento. O sacramento do fogo. Para as almas às quais os verdadeiros sacramentos da igreja não foram suficientes para conferir. Perfeita pureza. Glória, meus irmãos, seja dado, portanto. A misericórdia divina que por meio do purgatório salva as pessoas que amamos e nos fornece meios para encurtar os sofrimentos e abrir os céus. Por isso, nós somos convidados a olhar para Jesus, sumo e eterno sacerdote. Onde está toda a linhagem de Melquisedeca. É no sacerdócio de Cristo que nós podemos participar de todos os tesouros da igreja para abrir as portas dos céus para as pessoas queridas que lá estão. E nunca esquecermos que o nosso carinho para com as almas do purgatório há de ser também para todos nós sinal de recompensa. Se lembramos das almas, também não seremos esquecidos lá no purgatório. E nunca esquecermos que nós podemos participar de todos os tesouros da igreja.